Salve, salve, galera do canal Saudações a todos Eu sou o Dinho Silverson, nosso canal Dinho Silverson Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo então Estou todo suado Estava fazendo faxina aqui Fazendo faxina aqui na Comatis PC200 PC200 LC A máquina estava parecendo um chiqueiro O anterior estava trabalhando aí De butina Está tudo sul de terra Fiz uma faxina Para poder iniciar as produções Com essa ferramenta Essa poeira aqui é do ar-condicionado Credo Para quem tem acompanhado aí os últimos vídeos Eu vim para a região de Sapezal Trabalhar numa adoção A adoção Eu trabalhei poucos dias com ela Ela deu problema no motor comigo Infelizmente Eu fiquei Acaborrecido, né? Porque eu estava trabalhando Produzindo e queria que isso continuasse, claro Mas teve uma fatalidade do problema mecânico da máquina Eu, por minha vez Me senti na obrigação De procurar outro emprego E conseguir Aqui está Ainda falta limpar a porta ali Limpar a porta agora Arrumei serviço com essa máquina aqui Com essa Kumatsu PC200 LC Não é aquelas combinação Boa Salário bom Não, não é Mas dá para poder aguentar Até aparecer coisa melhor Ficar parado é muito pior, né? Aí que não ganha nada mesmo Enfim Mostrar para vocês aqui a máquina Dessa forma aqui E vou explicar para vocês também aqui, pessoal O que nós vamos fazer Com essa máquina Não tive oportunidade nem de fazer os vídeos Falando das partes mecânicas Para vocês com a adoção Mas eu faço com essa aqui Se não der certo Com essa aqui Nós faz com outra Não tem problema não Aí, ó Máquina boa 5.900 horas 5.600 Não sei Esqueci já Daqui a pouco eu vejo lá Enfim Lança curta Concha grande Carro longo Esteira Larga Alta Boa Melhor do que as 210 Estou aqui, ó Bem naquela torre de energia lá Não sei se dá para ver Dá para ver não Nessa configuração de câmera Daqui a um quilômetro aqui Olha lá o caminhão passando lá É a BR Que vai para Bras Norte Juína, Juara E para a direita Sapezal Estou aqui na roça Olha o cheirinho bom do milho, pessoal De cá o milho já está Já está Ainda está crescendo De cá o milho já está no jeito de De fazer um frito Um assado, hein Depois eu vou inventar qualquer coisa aí Para poder Assar na máquina Comida de bicho Olha como é que está aqui Ixi Está no ponto de fazer um assado Comida de bicho Presta não Mas Já dá para poder fazer um assado Os bichos comem, né Passarinho Aí, ó Pessoal O meu serviço aqui Nessa fazenda Atendendo aqui Esse cliente Vai ser um serviço De uma vala Que eu vou fazer Uma valeta, né Um tilinho Uma vala Não sei se vocês conseguem ver Que bem aqui Onde eu estou aqui É o início dela Da antiga E aqui tem a velha Aqui Deixa eu ver se dá para ver É bem nesse lugar aqui Existe uma vala antiga aí Dá para ver aqui Ela segue aqui Na beira da estrada O que nós vamos fazer Eu vou ter que fazer Uma vala aqui Começa aqui Bem onde está a máquina Ela dá Um seis quilômetros Daqui lá No final Dá um seis quilômetros De distância Mais ou menos isso Começo aqui Até chegar lá O que eu vou fazer aqui É o seguinte Tá vendo esse capim Eu vou pegar esse capim Essa sujeira Né Organizar para poder Eu fazer minha passagem Na vala velha Me calçando Me organizando aí E depois eu vou jogar Para fora E a terra Que eu escavar Vou jogar para cá Que vai fazer Organizar a estrada Depois Contra toda esteira Esse vai ser O nosso serviço Abrir Seis quilômetros De vala Positiva O objetivo Os porco Estão acabando Estão acabando Com as roças De mim Aí o nosso serviço Vai ser esse Pelo menos É o que eu sei Até agora Vamos brincar Bastante dia Né Seis quilômetros De vala Dividindo a roça Do mato É muito É muito Né Eu quero que seja Muito mesmo Positivo Positivo Pessoal Então esse vai ser No nosso primeiro Serviço Aqui Com a Akumat Eu nem comecei nada Só posicionei ela aqui Depois que eu desembarquei Do caminhão Só para poder Fazer a limpeza Estava higienizando Ainda aquela gabina Estava porca Nós vamos começar aqui Os trabalhos Com essa PC 200 LC Nem sei que ano Que é essa máquina Ainda Certo pessoal Vamos brincar Com essa bicha aqui Começa aqui A vala Bem aqui onde eu estou Começa e vai Torana aí Seis quilômetros Para dentro do mar Para frente aí Então é isso pessoal E aqui Eu vou continuar Fazendo os vídeos Dos equipamentos agrícolas Aqui na fazenda Tem colheitadeira De trator agrícola Eu vou estar fazendo Esse também Um vídeo depois Além de filmar De fazer vídeo Com dicas De operação Atender Alguns pedidos De inscritos Sobre algumas partes Eu vou fazer também Tá A postagem Ela é um pouco complicada Mas eu vou fazer Os vídeos sim E a gente vai dar Posseguimento No nosso trabalho Com gratidão Positivo pessoal E vamos ver Até que dia Que nós vai aqui O que vira Positivo Fique todo mundo Com Deus Tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.